Na Ford Monza da Coronel Antonino, você compra um K+, pelo mesmo valor de entrada e parcela que o Carrete. É isso mesmo, K+, pelo mesmo preço que o Carrete. E você ainda ganha 3 anos de revisão. É como se essa traseira aqui saísse de graça. E pra você não se esquecer disso, eu vou mexer a minha traseira. Ridículo, né? Mas eu tenho certeza que você não vai se esquecer. Eu tenho certeza que você não vai se esquecer.